60 Maria vai 26 28 29 30 30 32 32 Draken, ele está enlouquecendo, a gente tem quatro dias aqui, cinco, eu acho. Que porra que vocês estão fazendo aqui, tio? A galera estava mandando lá, ó, falando que o Takemichi era salvo, o Takemichi salve o Takemichi, ninguém que nada. É, o melhor é o meu Otobas, mano, o melhor é o Otobas lá no meu vídeo. Falei que alguém ia vir salvar a gente. Você buscou ajuda para a gente, Takemichi, obrigado. Ai... Leva a gente com frio. Draken, o que você está fazendo aqui, Draken? Eu fui sequestrado, eu fui sequestrado. Ele está andando na ponta do pé. Por que, Draken? Você está com algum problema, Draken? Ele está... Era o Antônio, era o Antônio, era o Antônio. O Rodolfo. O Rodolfo. Que Antônio, que Rodolfo, vocês estão loucos? Rodolfo, além. É isso aí, é... Esquizofrenia. Para! Vamos embora. Calma, calma, calma. Eu quero ver o McDonald's. O Mike está aí? O Mike? O Mike não está aqui, tio. A gente veio para salvar você, porque... Obrigada. Dá um abraço, amigo. Calma, só um abraço. Calma. É só para... Para! O Mike deu algum remédio para vocês? Por que vocês estão assim? Sim, deu o leite de macho. Eu falei sem nome, eu estou com medo. Eu estou com medo. Ele me disse... Não fala Mike, porque o meu amigo já está sem citar o Pran. Ele vai ficar mal. Isso aqui está complicado. Ixi. Você ouviu? Vocês vão parar com essa viadice aí, ou posso contar um segredinho desses dois? Segredo. Segredo, galera. Vou falar, hein. Eu vou falar, hein. Fofoca? Fofoca? Os dois são... Que que é isso? Uhum, assim, é. Ah, eles estão batendo bilola. Ah, que interessante. São namorandinho, juntinho. Olha, o pessoal está moderno. Vamos sair daqui, eu vou levar o violão. Eu quero tocar um Pepe Moreno. Fica chuk, eu não sei se o Mike está aqui, tio. Se ele estiver aqui, vai dar ruim. É, o Mike. Porque olha o que o Mike fez ali na televisão. Ai, meu c... Tá dodói. Tá vendo? Ele tá dodói. Vocês viram que eu... Eu tô com medo. Eu tô com medo. O que o Mike tá vendo? Caralho! O Mike tirou essa foto quando era pequeno. Ele tá rumendo. Oh, meu... Oh, meu Deus. 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 O que o Mike tá vendo? Oh, meu Deus, ele tá high. Tchau.